Sobretudo o cara que fez gol dele me chamou de macaco, durante muito tempo ele ficou me chamando de macaco. Macaco pra lá, macaco pra cá. Eu creio que, eu acho que se a televisão aí, as câmeras pegarem bem, eu acho que dá pra pegar esse cara chamando a gente de macaco aí. Sou preto mesmo, eu acho que ele deve ter algum problema, a mulher dele já deve ter traído ele com algum negão, alguma coisa assim. Mas enfim, o importante é que nós ganhamos o jogo e glória a Deus por isso. Você vai denunciar? Denuncia nada, faz parte do futebol isso aí. Eu acho que isso aí entra, faz parte do futebol, desculpa, isso aí excede ao futebol. De repente, se fosse o Felipe de algum tempo atrás, eu já virava ali um socão, alguma coisa. Mas graças a Deus, Deus tem me regenerado, eu tenho aprendido muito, tenho controlado mais o meu ânimo e isso aí, glória a Deus por isso, eu pude demonstrar hoje. Qual jogador que te chamou de macaco? É o cara que fez o gol dele, que entrou no segundo tempo, não sei o nome dele. Mas enfim, é moreno escuro. Na época da escravidão, ele ia tomar chibatada igual eu. Valeu, Felipe. Obrigado, Thiago Crespo. Conversar com o Dracena aqui.